Boa noite a todos presentes no plenário, aqueles que nos acompanham via internet, posteriormente pela rádio Niara. Vou hoje aqui desafiar os sintomas da rinite alérgica, então desde já eu me desculpo aí por uma tosse, algo semelhante. Dado as nossas demandas no gabinete, são muitos os contatos que nós fazemos com os setores da prefeitura. E quero hoje fazer aqui um agradecimento especial ao Alex Miranda, gerente da iluminação pública e toda a equipe, que todas as vezes que temos feito contato com muita maestria tem nos atendido e desenvolvido um bom trabalho à frente da iluminação pública. Assim como todos os outros setores da prefeitura, nós, do nosso gabinete, não podemos reclamar, porque todas as vezes são muito solícitos, quando não dá solução do problema, justificativa, sempre plausível, e isso a gente observa aí o esforço desse funcionário, tentando fazer uma política pública com qualidade. Então, nossos agradecimentos. Na sexta-feira, participei da entrega da Lua, projeto de lei orçamentária anual, para apreciação e aprovação por parte do Legislativo. A peça entregue pelo prefeito Edinho Silva, inclui as prioridades eleitas pela população no processo do orçamento participativo, tanto em plenárias regionais como temáticas. Junto da entrega do documento, a população se faz presente. Evidentemente que elas participaram, através dessas plenárias que aconteceram, da elaboração desse orçamento, através do orçamento participativo. Na quinta-feira, também tivemos a prestação de contas do Executivo, do Legislativo, inclusive compus a mesa diretora de trabalhos, para que as pessoas entendam, sete entidades entre Prefeitura Municipal, Autarquias, Fundações e o Legislativo, prestaram contas relativa ao segundo quadrimestre de 2017, no plenário aqui da Câmara. Além das receitas e despesas em corridas de junho a agosto desse ano, os representantes das instituições também esclareceram dúvidas ao público. Também ontem tivemos uma reunião da Comissão Especial de Estudos, que acompanha a comissão que discute a revisão do PCCV, do plano de cargo, carreira dos funcionários da Prefeitura. Participaram todos os vereadores que compõem essa comissão. deliberamos ontem o envio de um documento anexo, todas as solicitações que, ao longo desses meses que estamos tratando desse assunto, temos recebido nos nossos gabinetes. Muitos desses documentos já chegaram para a Comissão da Prefeitura, no próprio RH da Prefeitura, mas foi uma forma que nós encontramos também de documentar o trabalho que a Comissão Especial de Estudos, formada aqui na Câmara Municipal pelos vereadores, tem realizado em relação à revisão do PCCV. Também tivemos uma reunião na Câmara com representantes do mercado imobiliário e técnicos da Prefeitura para discutir projetos que mudam a planta genérica e IPTU do município, com o objetivo de entender critérios utilizados pela Prefeitura para definir valores, regiões e o impacto das mudanças para a população. Aproveito para convidar para a audiência pública amanhã às 18h30, é importante que a população participe para que possamos aí juntos discutir essa questão e avançarmos com o consentimento de vocês todos, munícipes. Também aconteceu outra reunião na quinta-feira com a secretária Eliana Onaim, que fez uma prestação de contas dos trabalhos realizados pela secretaria e toda a sua equipe, e também nos apresentou o projeto sobre o pronto-socorro do Melhado, que, posteriormente, falaremos mais sobre o projeto em questão. Rapidamente, fazer um resumo aqui das ações do MEI Setembro Verde. Sancionamos, na quarta-feira, dia 28, o projeto de lei Setembro Verde, da nossa autoria, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Durante o mês, aconteceram algumas ações de conscientização, entre elas, a primeira pré-conferência para pessoas deficientes, momento cultural com os alunos e usuários da APAI, o jantar com empresários apaixonados, jogos cooperativos, circuito de esportes na modalidade de dama e dominó, e o quinto passeio ciclístico. Quero aqui, mais uma vez, agradecer, em nome da superintendente da APAI, Alígia Celante, e também do presidente Nenê, todo o apoio para que nós tivéssemos aí o mês Setembro Verde recheado de ações em prol da inclusão do deficiente. Também um agradecimento à secretária de Planejamento da Prefeitura e à Elisa, assessora para Políticas Públicas para Deficientes, e o nosso vice-prefeito, também pelo apoio, enquanto prefeitura, às ações e participação. Quero lembrá-los que está acontecendo a campanha do Grupo Sementes Solidárias do Dia das Crianças, de arrecadação de brinquedos novos e usados. Mais informações vocês podem adquirir na página do grupo, Sementes Solidárias, inclusive lá vocês vão ter acesso aos pontos de arrecadação. Então fica aqui o meu apelo para que vocês colaborem com mais essa campanha. Já finalizando a minha fala... O senhor tem direito. Antes da minha frase de reflexão, quero aqui também hoje cumprimentar ao Damiano, nosso vice-prefeito, pelo aniversário, também o pastor Raimundo e o Donizete, que fizeram essa semana. Muitas bênçãos divinas na vida de vocês, serenidade e muita saúde. E para concluir, mais uma frase da minha autoria, alguém que ama de verdade enxergará os possíveis defeitos da pessoa amada com particularidades que a tornam ainda mais especial. Uma boa noite a todos e hoje também um forte abraço à Diana e os meus sentimentos e orações a toda a família pelo falecimento do Jajá. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.